Novo encontro entre Kim Jong-un e o presidente americano Donald Trump, Coreia do Norte decreta racionamento de comida. O governo de Pyongyang relatou que terá neste ano um déficit de 1 milhão e 400 mil toneladas de alimentos. Até esse coreano atômico consegue ser menos imbecil que o maduro, né? Esse quer ajuda. Coreano atômico? Coreano atômico. Bom, só lembrar uma questão rápida, que ele já usou desse, sempre querer trocar armas por alimentos, já fez isso, na época da gestão Clinton e tal, o pai utilizou disso, isso é antigo. Só lembrar que o governo do PT abriu uma embaixada na Coreia do Norte, em Pyongyang. É pra quê? É, abriu. E foi o embaixador pra lá, não sei qual o objetivo, qual é o comércio que o Brasil tem com a Coreia do Norte. Uma vez eu perguntei até pro embaixador que tava lá, que eu não me lembro o nome dele agora, uma pessoa que era encarregada do negócio, e ele falou, não, que era importante o Brasil ter presença na Coreia do Norte, que importância tem uma embaixada? Por isso que eu espero que o Itamaraty feche várias embaixadas, já está fechando algumas, né? Porque é um verdadeiro absurdo. Por quê? Porque o PT, através do Lula, né, não era mais do que o PT, queria ser secretário-geral da ONU. Lembre-se que em 2010, quando terminou o governo Lula, ele estava em dúvida, o Lula seria o presidente do Banco Mundial ou secretário-geral da ONU. Acabou numa cadeia em Curitiba. Ele queria também botar o Brasil no comitê, no Conselho de Segurança. No Conselho de Segurança, como membro permanente. E o embaixador, eu vou descobrir o nome aqui, durante o programa eu revelo, esse cara teve uma missão em Kiribati, importante nação, é uma ilha desse tamanho, que sim, no Pacífico, para abrir, estudar a abertura de uma embaixada do Brasil lá, e ele conta, no relato dele, ele ficou emocionado, porque tinha a secretária do presidente vestindo uma sandália brasileira. Esse é o embaixador. Está lá na Coreia.